Bom dia pessoal A gente dormiu aqui Eu dormi aqui na cidade Aqui né Aqui na pracinha Aí eu conheci um rapaz aqui a noite O Gustavo A gente dormiu perto um do outro Porque a gente tava perto do carregador de celular E hoje de manhã ele acordou Ele não conseguiu encontrar a bolsa dele Com os documentos dele Passaporte, cartão do banco E tal Era uma bolsa de tiracola assim Ele não conseguiu encontrar com ele A gente andou aqui na cidade toda procurada E é aquilo né É o medo que eu tinha de dormir em grupo É esse, de ser roubado Eu não fui roubado graças a Deus Não perdi nada Mas ele perdeu o passaporte Cartão do banco Perdeu tudo assim O documento que ele tinha Então quem vier pra cá Fica esperto Que isso pode acontecer Eu sabia que isso podia acontecer Até por isso que eu prefiro dormir na estrada Num lugar perigoso Porque se vier um animal Te pica, vai embora Não te leva nada Pelo menos o animal é menos perigoso Que o ser humano O ser humano é uma praga Ele vem, te rola E é perigoso te machucar Ainda, te fuder Então é complicado isso aí Bom, eu vou ver aqui A mãe dele tá vendo Se consegue transferir dinheiro Pra minha conta do Brasil Pra eu sacar dinheiro E dar pra ele Pra ele chegar pelo menos Até a cidade do México E lá ele espera chegar O cartão do banco Essas coisas Passaporte Eu não sei como é que ele vai fazer O passaporte dele Ele falou que é bem complicado Porque o passaporte da Belizeola Custa 500 dólares Então pra ele vai ficar difícil Mas se a mãe dele mandar o dinheiro pra mim Eu consigo sacar E dar pra ele o dinheiro Não tem problema não É complicado né Bem complicado Então assim Vou tentar ajudar ele aqui Da forma que der Tá bom Não sei se ele quer aparecer ou não Ele tem uma saidinha Mas eu vou falar com ele Se ele quiser aparecer Pra vocês conhecerem ele também Tá Mas é Eu até nem faço questão Também de Sei lá Às vezes o cara Tem outras preocupações Com privacidade Que eu não tenho né Então é isso Mas Bom pessoal É muito triste Muito triste Que acontecer isso aí Isso pode acontecer qualquer um Tá Você tá dormindo ali Chega alguém de noite ali Que me pega as suas coisas Pode acontecer comigo Com ele Com qualquer pessoa Bom Não existe falar assim Ah eu sou ligeiro Não Não existe ligeiro Dormindo E outra coisa Acredite O ladrão vai ser mais ligeiro Que você Pode ter certeza disso Fala pessoal Beleza Acabei de almoçar aqui Seguinte pessoal Eu vou ver se eu encontro Outra bicicleta Lá em Anglican Ou na próxima cidade De Alas Antosas De uma sociedade De outro indo Porque eu acho Que eu não vou encontrar Bicicleta Apenas de um mil Mil Com despesas Da arte de época E eu ajudo a vocês A campanha de um real De ajudar aí Porque um real Vai ter um real Claro De ajudar com quem Vai ser mais rápido Mas tudo Vai poder ajudar aí E que seja um real A gente vai ter um real E anda bastante Tá com muita chave fixe aqui E eu agradeço muito Se já puder ajudar Com qualquer quantidade Pra gente estar Encarrando com a bicicleta Porque tá muito De almoçar assim De condução De moto De carro Que tá muito Muito caro Se você não conseguir Andar 20km Gastando menos De 200km É muito difícil mesmo Beleza Obrigado pessoal Ó pessoal O Gustavo aqui É amigo aqui Da Venezuela Que eu encontrei aqui A gente A gente se encontrou Ele é venezuelano Mas morava no Chile E tava vindo na viagem Aqui junto com a gente A gente se encontrou Essa noite e tal Roubaram ele Ele perdeu o passaporte O cartão do banco Ele perdeu o passaporte O cartão do banco Deu entrar O cartão do banco Deu entrar Então ele perdeu o passaporte O cartão do banco E os outros documentos que ele trazia Que ele trazia numa bolsa Aquelas bolsas de tiracola De uma pochete De uma extensão E essa noite A gente tava dormindo lá Roubaram a água da minha mochila E roubaram os documentos dele Roubaram as coisas dele Então a água tava dentro da minha mochila Roubaram E roubaram os documentos dele Então como é que a gente fez? Ele precisava de dinheiro Aqui pra se manter Aqui um tempo Eu dei pra ele Dei Dei 200 pesos Não sei Eu não vou cobrar nada Dei 200 pesos pra ele Que eu tinha aqui Eu só fiquei dinheiro hoje Peguei 200 pesos Dei pra ele pra ajudar E a mãe dele queria mandar pra ele Um dinheiro e tal Mas não tava conseguindo mandar Do Chile Pra minha conta no Brasil O que que eu fiz? Perguntei pra ele Se tinha algum amigo Que sabia usar Bitcoin Que sabia usar moeda e tal Amigo dele Usar Binance E o que que aconteceu? Ele me transferiu 20 dólares Lá na Binance No USDT E eu vendi os 20 USDT E saquei pra minha conta do banco Chegando no próximo povoado Eu vou no caixa eletrônico Ou na Ou na Oxxo Naquela coisa que é Que eu chamo É o Western Union E vou sacar o dinheiro E vou dar pra ele Entendeu? Então é assim Mais uma vez O dia foi salvo Graças ao Bitcoin Porque se não fosse o Bitcoin Não existiria a Binance Se não existiriam as outras corretoras Nessa tecnologia Seria Seria melhor Se eles tivessem Um wallet ao Satoshi Sim Porque eu não pagaria FII pra Pra corretora Nem fui pra transferir Da corretora pra minha conta Mas Tá tranquilo Beleza? Então é isso Queria agradecer demais Mais um agradecimento A Satoshi Nakamoto E agradecer também a confiança Da mãe dele Do amigo dele De mandar De mandar os fundos pra mim Pra eu poder sacar E mandar pra ele Essa viagem é perigosa Pessoal Tudo que você trouxer pra cá Você pode perder Não tô dizendo que vai Mas pode Então toma cuidado Onde você vai dormir E tal Mesmo tomando cuidado Esse tipo de coisa pode acontecer Tá bom galera? Tamo junto Muito obrigado Até o seguinte